Eu sei que você está passando por um momento de mudança na sua vida. Você já não está ganhando aquilo que você gostaria. A sua carreira já não parece mais tão atraente. Os clientes cada vez mais escassos. E a sua vida parece que deu aquela estagnada. A impressão que você tem é que a cada dia que passa, você fica mais ultrapassada. Você não cobra aquilo que você gostaria e a corrida por novos clientes parece não ter resultado. E agora te falam que a internet parece ser a única saída, mas a insegurança de consumo. Você tem insegurança de ser julgada pela sua família, pelos seus amigos. Insegurança de não saber o que fazer nessa nova jornada. Cada dia que passa, parece que surgem novas regras de sucesso nesse mundo da internet. E você se sentindo cada dia mais perdida. A verdade é que você se sente rodando em círculos. Mas pode parar por aí. Nada disso precisa ser assim. A sua jornada no digital pode ser muito mais leve do que você imagina. Sem regra, sem fórmula mágica e sem você precisar fingir quem você não é. Um único caminho para o sucesso é descobrindo o seu diferencial e sendo quem você é. Por isso, eu estou colocando os meus anos de experiência para juntas a gente descobrir o seu diferencial. A sua nova jornada começa agora.